Fala galera, bem-vindos ao nosso vídeo 12 sobre ETOPS. A partir do voo passado a gente começou a simular um voo entre Atlanta e Liege. Eu vou inclusive trazer na tela novamente para vocês o vídeo, melhor, o voo que a gente estava simulando. Se você acompanhar nesse mapa lá do lado esquerdo de Atlanta para Liege, com nossos aeroportos de St. John's e de Shannon como aeroportos ETOPS. Se você não acompanhou o vídeo passado, eu recomendo que você volte lá e assista o vídeo 11 antes de partir aqui para o vídeo 12, onde a gente vai trazer informações que estão no plano de voo sobre esse voo. Então eu vou passar aqui para o que seria uma página do plano de voo, onde nós temos as informações ETOPS. Bom, primeira coisa, nós temos aqui posições. Que posições são essas? E aí eu vou trazer cada uma em uma cor para ficar mais simples para vocês. Então o nosso Entry, Entry Point, baseado no aeroporto de Chargy, Yankee, Yankee, Tango. Vou voltar lá para a página do voo. E esse aqui então é o nosso Entry Point. Ele está aqui. Eu até vou fazer de uma maneira melhor. Eu apenas vou fazer um X aqui, onde é o nosso Entry Point. Depois, o próximo ponto que nós temos de informação, e eu vou botar agora aqui em verde para facilitar, é o nosso ETP. É o ponto então em que a gente está distante de St. John's e de Shannon. O ponto que a gente tem a mesma distância em relação ao tempo de St. John's e de Shannon. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que esse aqui então é o nosso ETP. A última informação, ou melhor, o último ponto que nós temos, eu vou botar agora em roxo, é o nosso Exit Point já baseado no aeroporto de Shannon. E se a gente voltar para a rota, é esse ponto aqui que está marcado em roxo. Certo? Então quando a gente recebe informações sobre o voo ETPs, a primeira informação que a gente tem é a posição. A segunda informação que a gente tem é o tempo que a gente vai demorar para atingir cada um... Vou utilizar outra cor novamente para seguir o padrão. É o tempo que a gente vai demorar para atingir cada um desses pontos. Então a gente vai demorar 3 horas e 50 minutos para chegar no Entry Point. Nós vamos demorar 4 horas e 42 minutos para chegar no nosso ETP. E nós vamos demorar 5 horas e 52 minutos após a decolagem para chegar no nosso Exit Point. Como eu mostrei aqui cada um dos pontos para vocês, eu fiz um X aqui em cada um desses pontos. Vocês podem acompanhar os 3 X aí na tela. Se a gente quisesse saber o melhor, a gente tem a informação da coordenada geográfica, ou seja, a latitude e longitude de cada um desses pontos. E aí, da mesma forma, por exemplo, o Entry Point fica na coordenada Norte 45, 33.9, na coordenada Oeste 042, 40.0. Da mesma forma, nós temos a posição do nosso ETP. Ou seja, fica a 46 graus Norte, 53.6 minutos. Da mesma forma, fica a 31 graus Oeste, 42.2 minutos. A gente também pode falar essa coordenada da seguinte forma. 47 graus 25.2 minutos Norte, ou 16 graus 37.3 minutos Oeste. Certo? Então, é o nome do ponto, o ponto de entrada, a 3 horas e 50 minutos nesse local. O nosso ponto de mesmo tempo entre os dois aeroportos, a 4 horas e 42 minutos após a decolagem, nessa coordenada geográfica. E aí, então, nós saímos do voo ETOPS com 5 horas e 52 minutos nessa coordenada geográfica. Depois, do lado, nós temos o aeroporto em que essas informações para alternar estão baseadas. Então, no nosso Entry Point, nós estávamos hoje baseados em St. John's. No nosso ETP, é justamente o ponto em que se divide, em que a gente deixa de usar St. John's e passa a usar Shannon. E aí, depois, no Exit Point, nós temos aqui o aeroporto de Shannon como referência. A partir de agora, vem as informações ETOPS que eu tentei passar para vocês nos primeiros vídeos. Onde nós temos, se nós quisermos chegar no Entry Point e voltar lá para o aeroporto de St. John's, a gente vai ter um vento de proa de 47 nós. Ou seja, a wind, deixa eu trocar a cor aqui, a wind componente, a componente de vento, se eu quiser voltar para St. John's, nesse ponto, é de 47 nós de cauda. Se eu estiver no ETP e eu quiser voltar para St. John's, eu vou ter uma componente de cauda de 32 nós. E se nesse ponto eu quiser continuar para Shannon, eu vou ter uma componente de proa de 32 nós. Sempre que é menos, é o que a gente tem de vento de proa. E sempre que é o P, é o que a gente tem de vento de cauda. Ou seja, a gente vai ter um vento de cauda de 2 nós. Ou seja, o vento vai nos empurrar uma média de 2 nós em direção a Shannon. Da mesma forma, no nosso Exit Point, se a gente seguir em direção a Shannon, a gente vai ter um vento de proa nos segurando em torno de 3 nós. Do lado aqui, nós temos a diferença de temperatura para o que seria a temperatura padrão. Apenas informações. Nesse ponto, no nível que a gente está voando, ou no nível previsto para que a gente voe nesse dia, a temperatura seria negativa, diferente da padrão, em menos 1 grau. Já nesse ponto do ETP, ela seria entre menos 1 e 0, ou seja, praticamente 0. A diferença de temperatura da padrão. E nesse ponto do Exit é menos 2. Ou seja, a temperatura nesse dia está 2 graus abaixo do que seria a temperatura da atmosfera padrão para esse ponto. Outra informação aqui que a gente tem é da nossa altitude mínima de segurança. Então, se eu voar do meu Entry Point direto para o aeroporto de St. John's, eu vou ter como MSA 2.400 pés. Se eu voar do meu ETP direto para o aeroporto de St. John's, eu vou ter como MSA 2.400 pés. Se eu voar do meu ETP direto para o aeroporto de St. John's, eu vou ter como MSA 2.800 pés. E se eu voar do Exit Point direto para o aeroporto de St. John's, eu vou ter uma MSA de 4.800 pés. Então, se a gente colocar nessa, ou melhor, no mapa novamente, a gente nota aqui que uma proa direta desse X para Shannon teria como uma MSA de 2.400 pés. Desse ponto para Shannon também 2.400 pés. Desse ponto, desculpa, para St. John's. Tudo que eu falei aqui é para St. John's. Ou desse ponto agora para Shannon 2.800 pés. Ou agora, se eu voar direto do ponto do Exit para... Ops, desculpa, vou dar um erase aqui, trocar a cor novamente. Se eu voar, então, direto para Shannon desse ponto, a minha MSA é 4.800 pés. Possivelmente tem algum terreno aqui no sul da Irlanda que aumentou essa MSA um pouquinho maior do que se a gente estivesse voando direto do ponto no meio do oceano para Shannon. O que mais nós temos aqui? O nível de voo em que foi calculado esse nosso voo do Entry para Shannon ou do ETP para St. John's, do ETP para St. John's, ou do ETP para Shannon, ou do Exit para Shannon. Então, todos os níveis calculados aqui para esse voo foram os mesmos, nível 100. Lembra que eu disse para vocês? Normalmente a pior situação é você ter uma despressurização e voar monomotor para os seus pontos. Então, já foi calculado que você pode descer para o nível 100, que você não vai bater em nada nessa rota se você descer para o nível 100 e voar um desses aeroportos. Então, foi calculado, baseado no nível 100 para todos os critérios que a gente tem aqui. E aí, a próxima indicação é de tempo. Qual tempo? O tempo para eu sair, então, do meu Entry Point e voar até o aeroporto que está aqui, o aeroporto de St. John's. Eu levo 1 hora e 26 minutos para voar de onde eu estou até o aeroporto de St. John's. Por que isso aqui não é 1 hora, já que eu estou no Entry Point? Porque lembrem que o Entry é sempre baseado em atmosfera padrão. Já o tempo que a gente tem aqui para planejamento vai levar em consideração o vento no dia. Então, quando a gente estiver lá, aquela distância de mais ou menos 400 milhas de St. John's, nesse dia a gente vai demorar 1 hora e 26 para voltar quando a gente estiver lá no nível 100. Da mesma forma, quando eu estiver no meu ETP, se eu quiser voltar para St. John's, no nível 100, eu vou demorar 2 horas e 38 minutos. Como esse é o mesmo ponto entre St. John's e Shannon, da mesma forma, para mim, voar para Shannon no nível 100 também são 2 horas e 38 minutos. Então, aqui eu demonstro para vocês que nós temos realmente um ETP, um Equi Time Point, ou seja, um ponto de mesmo tempo. É nesse lugar que eu vou estar a 2 horas e 38 minutos de St. John's e a 2 horas e 38 minutos de Shannon. Da mesma forma, eu tenho a informação de quanto tempo eu demoraria para voar do meu Exit Point para Shannon no nível 100. É 1 hora e 16 minutos. Aqui nós temos uma informação sobre o combustível, que a gente falou no vídeo 10. Se a gente precisar colocar mais combustível por causa do segmento ETOPS, aqui vai ter a informação. Então, hoje não preciso colocar mais nada de combustível do que planejamento padrão. Por quê? Qual que é o combustível requerido para cada um desses pontos? Qual que é o combustível requerido para mim chegar lá no meu Entry Point e voar para St. John's no nível 100 por 1 hora e 26 minutos? É de 13.200 quilos. Mas a bordo eu estou estimando ter 33.500. Ou seja, como o combustível requerido é menor, eu não preciso colocar nenhum combustível adicional. Ou seja, para vocês entenderem do que a gente está falando, eu vou botar no mapa de novo. Quando eu estou nessa posição aqui, para voar para St. John's, está dizendo que eu preciso de 13.200 quilos de combustível. Eu não preciso colocar nenhum combustível adicional, porque nesse ponto eu ainda estou previsto ter mais de 33.000 quilos para chegar lá no aeroporto de Liege. Então, é isso que está especificado aqui. Para fazer esse voo curtinho aqui para St. John's, eu preciso de 13.200. Eu ainda vou ter mais uma quantidade que é de 33.500 quilos para chegar até o meu destino. Da mesma forma, a gente pode falar sobre o nosso ETP. Se eu chegar no meu ETP, eu quiser voar St. John's no nível 100 por 2 horas e 38 minutos, eu vou precisar de 22.600 quilos de combustível. Mas, a bordo da minha aeronave, eu tenho previsto ter 27.600 quilos. Ou seja, está sobrando combustível ainda. Volto a mostrar para vocês lá no mapa do que se trata. Agora, eu cheguei no meu ETP. Então, a partir de agora, se eu quiser voltar para St. John's, eu vou precisar de 22.000 e alguns trocados de combustível. Mas, se eu quiser, então, é menos combustível do que eu preciso para seguir o meu voo e pousar lá em Liege. Então, por isso, que sempre o combustível crítico aqui para esse dia ficou em zero e eu tenho mais combustível para completar o meu voo até o meu destino do que eu preciso para chegar no ponto ETOPS. Da mesma forma, se naquele ponto eu quiser, no ETP eu quiser ir para o aeroporto de Shannon, eu vou precisar de 22.600 quilos. Mas, como a gente viu, eu estou lá com 27.600. É como se eu precisasse, então, basicamente do mesmo combustível para ir para Shannon. Como o Shannon está muito mais perto do que o meu destino, é óbvio que eu vou precisar de menos combustível para ir para Shannon, mesmo voando no nível 100, do que continuar o meu voo no nível normal e seguindo para Liege. Apenas para terminar, nós temos, então, aqui a informação também sobre Shannon. Se eu chegar no meu exit point, isso vai acontecer com 5 horas e 52 minutos de voo. E eu quiser alternar no nível 100 o aeroporto de Shannon, eu vou demorar 1 hora e 16 minutos. Para eu voar até Shannon, eu vou precisar de 11.600 quilos de combustível, ou seja, eu preciso de 11.600 quilos para voar essa 1 hora e 16 minutos no nível 100, e aí ter um S3 lá em cima de Shannon. E, na verdade, está previsto eu ter, nesse momento, 19.600 quilos de combustível. Então, eu vou voltar para o mapa aqui e vou mostrar para vocês. Então, a partir do ponto em que eu chego aqui no exit, eu preciso de 11.000 quilos para ir para Shannon. Mas, eu ainda tenho 19.000 e poucos quilos para continuar o meu voo para Liege. Então, eu não precisei colocar combustível extra devido ao ETOPS. Então, eu espero que vocês tenham entendido todas essas informações ETOPS. E, no próximo voo, então, a gente vai falar sobre os aeroportos que a gente utilizou e como eles estão operando nesse momento. Beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Esse vídeo foi um pouco mais comprido. Estou vendo aqui que foram 17 minutos de vídeo. Mas, eu quis trazer num vídeo só todas as informações ETOPS para vocês. Se ficou alguma dúvida, revê esse vídeo aí, faz perguntas. E a ideia é que, em mais dois ou três vídeos aí, a gente termine essa nossa série sobre ETOPS. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Vocês vão receber as informações, notificações de quando a gente tem novos vídeos. E, sábado que vem, às sete da noite, a gente segue com essa playlist sobre ETOPS. Um abraço e até a próxima. E, sábado que vem, às sete da noite.